O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em passos verdejantes. Guia-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém. Amém.